Transmissão interrompida. Novo arquivo recebido. Download concluído. Abrir. Você recebeu um novo podcast do Superior Tribunal de Justiça contando causas. E no episódio de estreia vamos falar de um tema que está na boca do povo. Conversar com especialistas e ver como o STJ atua no combate à corrupção. Arquivo corrompido. Para ouvir a mensagem completa, confira o podcast Contando Causas no Spotify e outras plataformas de áudio, restabelecendo programação. Contando Causas no Spotify e outras plataformas.